Estamos de volta e os juros do cartão de crédito tem segunda queda mensal seguida e atinge menor nível em 16 meses após a medida que limita saldo devedor no rotativo e da fatura parcelada. A medida entrou em vigor no dia 3 de janeiro deste ano. Os juros médios cobrados pelo banco nas operações com cartão de crédito rotativo recuaram de 419,3% ao ano em janeiro para 412,5% ao ano em fevereiro deste ano. Foi o que informou o Banco Central nesta terça-feira. Com o recuo de 6,8 pontos percentuais, a taxa de juros dessa modalidade de crédito atingiu o menor patamar desde dezembro de 2022, quando estava em 411,9% ao ano. A série histórica do Banco Central tem início em março de 2011. Apesar da queda da taxa em fevereiro, a segunda consecutiva, essa modalidade de crédito continua com juros proibitivos, acima de 400% ao ano. O crédito rotativo do cartão de crédito pode ser acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data de vencimento, mas não quer ficar inadimplente. E para falarmos sobre esse assunto, eu converso agora com um consultor financeiro e partner da W1, Gianluca Venturi. Olá, Gianluca. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao RF News. E para a gente começar, como essa redução na taxa de juros pode impactar o endividamento dos consumidores que utilizam o rotativo do cartão de crédito? Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Tatiana. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A redução da taxa de juros para o crédito rotativo, ela vai impactar os consumidores de uma maneira positiva, porque quem que vai utilizar o crédito rotativo, geralmente é aquela pessoa que talvez não esteja com a melhor gestão orçamentária possível, e o crédito do rotativo do cartão, ele vai ter o maior juros do mercado, até pela facilidade de acesso a esse crédito. Então, ele é comum de ser o maior juros, mas essa redução percentual para o consumidor que acabar tendo que utilizar é uma medida positiva, porque vai reduzir o tanto de juros que ele teria que pagar. Lembrando que ele só vai pagar os juros se ele não quiser o pagamento da fatura de fato, ou se ele parcelar esse pagamento da fatura. Gianluca, e como essa queda nas taxas de juros do rotativo do cartão de crédito se relaciona com a atual inflação? Tá, vamos lá. Tudo começa, na verdade, na taxa selic, que é a taxa básica de juros. Então, se a gente voltar lá para 2020, quando a gente teve a pandemia, isso fez com que a enorme impressão de dinheiro aumentasse a dívida pública. Isso automaticamente gera inflação. Uma medida natural que os governos fazem para controlar a inflação é o aumento da taxa selic, que é a taxa básica de juros. Então, naturalmente, eles vão aumentando a taxa básica de juros. Dessa forma, o que acontece? As pessoas, os juros ficam mais caros, tanto para empresas quanto para o consumidor comum. Automaticamente, ele gasta menos, ele diminui o consumo dele. Isso faz com que a inflação regreira. A partir do momento que a inflação começa a diminuir, a gente começa a ter o quê? Uma série de queda de juros, que é o momento onde a gente está vivendo. Então, a Selic caiu já seis vezes consecutivas nas últimas seis reuniões do Copom. Então, essa que é a relação do juros rotativo com a inflação. E quais são os possíveis impactos dessa redução nas taxas de juros do rotativo do cartão de crédito para o mercado financeiro? Para o mercado financeiro, bom, vamos lá. Se o juros está mais barato, teoricamente, isso manda como se fosse uma mensagem para a população, no sentido de que se elas tiverem que pegar esse crédito, se tiverem que, de repente, pagar o rotativo ali do cartão, elas vão pagar mais barato. Então, vai pagar uma taxa de juros menor. Então, na verdade, se eu for olhar para o mercado financeiro, de fato, questão de investimentos, talvez as pessoas vão até gastar um pouco mais e deixem de investir. Então, se eu for olhar para a parte de investimentos, eu posso, talvez, fazer uma análise e olhar que vai ser de uma forma negativa. Agora, de repente, para instituições financeiras, as pessoas vão consumir mais crédito, tanto pessoas quanto empresas como um todo. Mas, falando do rotativo do cartão, a ideia é que as pessoas vão acabar consumindo mais crédito. Então, para instituições financeiras, talvez seja bom. Se a gente for olhar para o mercado de capitais e investimentos, de fato, as pessoas consumindo mais, teoricamente, elas vão investir menos. Entendi. E, Jean Lucas, para a gente encerrar a nossa entrevista, alguma recomendação específica para os consumidores que desejam aproveitar essa redução nas taxas de juros? Com juros mais baixos, o que o consumidor pode fazer? Imagina que ele estava numa rotativa, ele estava pagando um juros de cartão de crédito ali, que está vindo desde o ano passado. Se hoje os juros estão mais baratos, tanto do rotativo quanto qualquer outro juros do mercado, desde empréstimo pessoal consignado, esse tipo de coisa, ele consegue pegar uns juros com uma taxa mais barata e quitar essa dívida mais antiga com uma taxa mais alta. Então, assim, ele vai aliviar o fluxo de caixa dele, porque vai pegar uma parcela mais barata, fazendo com que ele possa investir mais em busca de uma gestão financeira melhor, em busca dos seus objetivos. O ideal seria não precisar entrar nos juros, usar aí os juros do rotativo do cartão. Jean-Luc, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima. Muito obrigado. E você está certíssimo. O ideal seria não precisar usar o rotativo mesmo, mas se precisar, está aí os esclarecimentos. E muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço.